Salve rapaziada, seja bem vindo ao meu primeiro vídeo aqui na cidade RP de torcidas rapaziada, é isso mesmo Muita gente sabe, mas muita gente não sabe que existe uma cidade com o RP de torcida Em vez de facções, tem várias torcidas pela cidade rapaziada E eu entrei aqui pra estar mostrando pra vocês como funciona essa cidade Acabei de chegar mesmo, olha só Vou pegar a baicona aqui que eles liberam quando a gente chega E eu vou começar a dar um rolê pela cidade e mostrar pra vocês como é a cidade Já tem que sair daqui né, do aeroporto Tô mudando aquele rolinho aqui na cidade né rapaziada Vamos ver o que eu mais acho de diferente Primeira vez que eu tô aqui, sério mesmo, eu nunca entrei na cidade Tô entrando agora, dando um rolê, eu preciso de um carro pra, provavelmente né, porque ficar andando essa bike aqui é foda Acho que a loja de roupa tá pro lado de cima Aí ó, aí ó, tem do que? Palmeiras? O que é isso aqui? Aí, é do Palmeiras aí ó, se liga rapaziada Pessoal, isso aqui que eu falei, em vez de facções, são clubes dos times, entendeu? Aí os times ficam se tretando, isso daí é muito louco Pra sorbir, preciso de um automóvel cara, preciso de um veículo rapaz Ah, achou um doido correndo, achou um doido correndo na rua aqui ó Entrou agora no turismo, já? Se eu tenho um automóvel, se eu, entrei Se eu tenho um automóvel pra me arrumar aí não, cara? Tem, tem, bora ali, bora ali Você, você é converseiro? Eu, sou do Brasil Não, você trouxe pra quem? É pra falar, é pra falar, é, tem nada aqui não Eu torço pro Brasil Não, não, fala aí, não tem nada aqui não Eu também não Eu torço pra nada É, Brasil Eu torço pra nenhum time americano, é, sou americano Não, não, eu torço pro Brasil Você torce pro Corinthians, um Bragantino Eu torço pro Brasil, eu Eu torço pro Brasil, você torce pro Brasil também? Ah, mas quem não torce pro Brasil, porra? Eu, eu torço pro Brasil Rapaz, você não tem nada aí, não, Zé Rapaz, do céu, David Você vai arrumar uma caroninha? Vamos aí, vamos aí O que que tem pra conhecer na cidade aí, cara? Ixi, tem puta, tem puta Sai pra lá, maluco, ó O que é isso, você não gosta não? Não Que isso, cara? Que baita de carro, hein? Entra aí Dá licença aí Eita, nóis Que isso, esse corre, hein? Ixi Ó, eu sou Peraí, deixa eu ver um negócio ali, peraí, peraí Ah O que que é isso aqui, meu Deus? Essa motinha mostrando E cash, como que nós ganhamos cash aqui? É o quê? Dinheiro Bodei Dinheiro, tô trabalhando Bora aí, desce aí Cadê? Cadê? Ei, irmão Oxe, Zé, Rezona, Bisota Bora aqui pra pegar um tratamento aqui Bora mesmo, pegar um tratamento, tá? Ah não, que esse lixo aqui que é aqui Bora lá, médico corrupto Quero tratamento, médico corrupto Não vai matar vocês também Não vai matar vocês também Pode matar Fala a boca, moranguinho Me dê o tratamento, médico corrupto Para, doutor, eu aceito o tratamento Ih, moranguinho Não mandou não, não mandou não Não mandou o tratamento não Ah, já quer deitar em cima do cara, caralho É viado ele, é viado ele Vamos lá, moranguinho Olha o seu nome Que é isso, cara? Nossa, cara Eu Vamos lá, moranguinho Ô, moranguinho, bora fazer os esquemas Deixa eu te fechar a parede aí Deixa eu te fechar a parede Ai, eu tô aqui, então, puta aí Bora fazer os esquemas, moranguinho Tanto rato Bora ser dos esquemas, moranguinho Ei, moranguinho Deixa eu te fechar a morte aqui, viado Bora ser dos esquemas, moranguinho Me leva Entra aí, brasileiro Entra aí, brasileiro Bora, bora É, brasileiro, é, brasileiro É, brasileiro Ah, fechou, é, brasileiro Eu sou americano Eu sou americano Bora lá, bora lá Chama Chama Chama, não é, senhora Chama, meu nome Chama, meu nome Chama, meu nome Chama, rapariga Vixi Ô, doida Que é doida, hein Eita Ei, viado Ei, moral Não fica assim na frente não, moral Oxi Tá cabendo, tá entendendo Aqui é o que? É oficina? É Cala a boca, pé grande Ai, mata seu cu Tá mesmo, esse brinquedo Conceita minha moto ali No cu da jovem Ali Cara de novo Que isso, cara Cala a boca Descei, descei Cala a boca, que nem de pé grande eu gosto Nem de pé grande eu gosto Cala a boca Cala a boca Cala a boca Eu e Rafa vão atrás de você Eu e Rafa vão atrás de você O cara O perra sumiu Foi mal Com fute Com fute 2 mil 2 mil Por que eu tomei invisível 2 mil Bora, mano na cabeça Bicha é brasileiro Bicha é brasileiro Brasileiro Amarelo não Amarelo é foda Brasileiro Bora, meu Fintiça daqui É o Pessanha? É o Pessanha? Como é, amigo? Ok O que é aqui? É o Pessanha? Eu sou homem, rapaz Me mande por 1800 Bora E legal Eita Ô, Lucas Cara, tá me humilhado Cala a boca, Jh, cala a boca O Pessanha 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 Tem um bicho da Mafia vermelha na CMA também O Pessanha O Pessanha O Pessanha O Pessanha Aliás Eu vou te matar Se eu sair desse porro de modo 3 tá pedi puta Deixa eu acabar com essa porro de modo 3 tá pedi- puta Deixa eu acabar com essa porro de modo 3 por que? Por que que eu to bem invisível aqui, mano Ai ta invisível não, velho Dá licença aí, viagem Tá escrito um trem aqui, bota treta aqui Quem que vai me matar aqui? Quem que vai me matar aqui? Tu pegou tratamento, pô Tu pegou tratamento É, daí eu vou comprar um taco de prego ou ou sou em inglês? Sou em inglês, sou em inglês Ah não, tô sendo perdido, irmão Tá livre, já vou reportar, já vou reportar pro Copas, tá? Que isso, cara? Cala a boca, galinha. Já tinha exonerado, já tinha exonerado logo aí. Eu que mando nessa mecânica. Fique de rapariga, me dá minha moto. Rapaz, eu tô ficando aí mais perdido. Já morreu, porra. E tu é? Tu é do Ceará? Ele é, porra. E tu é do Quintocida? Ceará. Morre, meu irmão. O Vitinha, ele é viado. Toda vez que ele perdeu uma pista, a gente deu um diretor que deu uma mental e ele fica com raiva, porra. Primeira vez, deixa eu falar um bagulho aqui. Nem diretor você é, meu irmão. Cala a boca. Eu não falei que eu sou diretor, não. Falei que a gente é um diretor que tem problema. Falou sim, mentira. Eu sou diretor, eu tenho problema. Pois é, pois é. Eu não gosto de torcida que fica porra em pista, não. Fala outra! Fica porra, desculpa, foi sem querer. Ai, mano, no cu. Desculpa, ele é que tô espirose. Deixa eu dar uma foto, eu tô ficando no garagem. Cara. Oi, oi, Alen, oi, Alen. Comigo puxando. Ai, eu não conheço não. É que bora, Alen, faz muita merda. Rapaz, eu tô meio perdido, mas tudo bem. Sai de perto, eu tô armado. 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 Que isso, irmão. Ó, no cu do mecânico. Putz. Se pegar em mim, eu já vou dizendo. Se pegar em mim, eu tenho certeza que vai morrer. No cu do Cearense. Chegue, pô, chegue, chegue. É isso, cara. Esse cara aqui é anti-family-friendly. Você é um magate. Esse cara aqui é anti-family-friendly, velho. Não tem como. Os cara é um palavrão por metro quadrado, filho. Meu irmão, batendo em mim, eu vim por isso. Cadê, cadê? Qual que é o Pix? Qual que é o Pix? Qual que é o Pix? Qual que é o Pix, povo? 204,94. 204,94. Deixa eu dar um rolê naquela moto sua ali, mano. Toma, molhado. Sim. Ei, eu posso testar esse teu carro aqui pra saber se ele é bom? Eu tô querendo comprar um desse. Acabei. Acelera. Ô, louco. Que isso, cara? Que moto... Essa moto aqui anda, hein, fi? Pô, eu tomei invisível o trem escrito do moto treta. Que que é esse? Zero minutos. Oxi. Putz. Você tá bem, cara? Peraí, peraí. Quanto esse cara vai, mano? Esse cara é meio doido, rapaziada. Que isso, mano? Esse cara é muito doidinho da cabeça, mano. Eu, hein? Eu... Tipo, foi de zero a cem muito rápido. Entendi. Foi a nada. O que ele vai fazer aqui? Será que a casa dele aqui? Aí, acho que eu já posso brigar. Disque, né? Tá escrito ali, ó. É importante que você já pode brigar. Eu não tenho nada aqui, ó. Cadê o caba? Toma. Você tem uma grana pra arrumar pro parceiro aqui? Tem o quê? Uma grana pra arrumar pro parceiro aqui. Tem nada, tô pouco, né? E se tem um automóvel que pode arrumar pro parceiro aqui? Eu aqui não. Também tem vulca ali. Cadê o rato, meu irmão? Porra, meu irmão. Sai de meu carro. Ei, porra. Eu tava guardando. Eu tava indo aqui. Eu tava atrás de tu, porra. Guarda ali, guarda ali, guarda ali. Guarda lá, legal. Guarda lá, legal. Que de rapariga. Eu vou ter que descer dessa porra. Valeu, velho. Quer prestar essa moto sua pra me dar um rolê, não? Ei, legal. Quer vender esse carro teu agora, não? Esse povo é muito doido, mano. Só pela medida que eu tô de ir lá. Rapaziada, eu tô perdido aqui. Tá matando os outros, é? Tá matando os outros, é, não? Ô, louco-se. Rapaz, você tem uma Porsche Z, não tem uma grana pra jogar no meu peito. Aqui é do amigo. O GH é o quê? Do amigo. Pincel, pincel. Pincel, pincel. Pincel, pincel. Pincel, pincel. Você não, você não. Você não, você não. Você não, você não. Bora pra cá, Pê. Bora lá, Léo. Vocês é tudo carinhoso um com o outro, né? Pera aí, pera aí, pera aí. Meu Deus do céu, mano. Tem espaço que não, ô, bicho, pô. Pera aí, então, pera aí. Bora pegar o meu carro ali, meu carro. Oxi, tem aqui também, tem aqui também. De oito pessoas? Tenho. Que é isso, cara? Bora. Pode bater os outros aí, que dê uma puta. Olha os caras brigando aqui, irmão. Tá bem, tá bem. Ah não, vi, olha, não. Esse brinquedo aí. Que é isso, cara? Eita porra! Tá bem, tá bem, tá bem. Você fudeu! Fumo do cara! Não sei de onde eu tô indo, mano. Eu confio esses caras aqui, apenas estou indo. Tá bem aí, viado. Só bem aí, viado. Pera aí, velho. Bora. Eu matei o Vitinho, vi. Eu matei ele ali. Tá fedendo ali do outro lado da rua. Quando tu cai, demora quanto tempo pra levantar? Vai lá, chama médico pra ele, Leitinho. Chama médico pra ele, Leitinho. Não, Leitinho não vai não. Fica aí pra chamar médico, Leitinho. Nós, nós vamos... Nós vamos lá, concessionária, comprar aquele carro. Se compra o carro pra mim, cara. Eu tô preso no automóvel pra me locomover. Mano, eu tô preso de neon, viado. Você não tem nenhum neon, não, pra vender, mano? Tem outros carros. Hã? Tem outros carros. Ah, neon é um carro. Eu queria só o neon, viado. Eu tenho outros carros, se tu quiser. Quais carros tu tem? Eu não uso esse carro aqui, não. Se quiser comprar também, porque eu não uso, não. Quanto que é o carrinho mais barato? Quanto que é o carrinho mais barato? O carrinho mais barato, rapaziada? Acho que não sei, não lembro. O carro mais barato é 600 mil, mano. Putz. Mas não, tem um aqui de... Você sabe que aquele carro não é 6º lugar, não, né? É 6º lugar, porra. Ah, esse T-Zerec de 1 milhão aí é elétrico, porra. Só que esse T-Zerec aí, ele é ruim demais. Não, não, não. É rápido pra parar aí. E o que? Eu gostei desse Vision aí, mano, que é o seu aí. Não é Vision não, é T20. Aquele lá é o T20? É, porra. Não é o Vision não? Não, não é não. Ah, que merda. Ai, que merda do seu cu. Tô o vice ainda enquanto... Alguém empresta 60 mil pra eu comprar um carro aí? Ó, meu filho. Qual que é o seu torcido? O que é que é o Peixe Nero? Eu sou torcida não, porra. Você é a polícia? Tô um nemo aqui, mano. Você é o que então, meu filho? Eu era Vasco, fui expulso, não sou nada assim Vasco, não. Ó, meu filho, você não quer me vender não, aquele T20? Ué, já falei pra você. É, grana eu não tenho, eu acho. Eu tô sem esse dinheiro agora, mano. Ué, você tem uns carros aí então, fazendo game? Ah, viado, eu vendi meus carros, foi tudo ontem. Pra comprar não. Ah, eu paguei dois milhões nesse carro aí da frente, velho. Por isso que eu falei, por isso que eu achei estranho quando você falou um milhão. Ó, tem... Mas rapaziada, doidinha ali, emprestou uma moto com uma par de... Par de retrovisor, né? Pra nós... Aí, melhor que andar de bike, mano. Cê é louco. Bem melhor que andar de bikeosa. Olha os caras ali, já tem uns truto aqui, ó. Prefiro contar uma história real. Que é isso, hein, criminalidade? Coisa boa, hein? Dari o filme. Pô, só os noidinho, guri. Só não pare ali por causa da música, rapaziada. Aí, cê tá ligado que lasca, né? Aí, no monetiz... Aí, desmonetiza, é foda. Bora dar mais uma volta por aqui. Vê o que que nós aches. Aí, rapaziada, achei outro clube aqui, ó. Andando. Outro clube aqui. Eu tô rodeando tudo cidade, pensando, né? Na verdade, rapaziada, pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Agora ainda tá cedo, não tem muita pessoa na cidade. Mas eu vou entrar na hora que tiver lotado, pra gente ver a bagunça aqui dos caras trocando soco mesmo, entendeu? Eu vou entrar quando tiver fervo aqui. Fechou? Então... Já foi pra postar pra vocês, pra vocês conhecerem mesmo aí como que é a cidade. E ver aí... Coisa diferente. Então, vou pedir pra vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, e compartilhar pros seus amigos que curtem assistir os vídeos de GTA RP, né? Porque... Vai vir mais. Mais vídeo aqui na cidade pra vocês verificarem. Fechou? É nóis, valeu, rapaziada. Fui. 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 Obrigado.